Em Manhuaçu, numa ação da Polícia Militar, os policiais fecharam o cerco contra supostos traficantes no bairro Pinheiro. No local, os militares avistaram o momento em que uma motocicleta com dois ocupantes chegou a uma residência de um investigado. Os policiais viram essa pessoa entregando um pacote ao passageiro da moto. O cabo Felipe Santos gravou um vídeo. Acompanhamos a motocicleta e realizamos a abordagem próximo ao bairro Bombaçu, onde foi localizado no bairro Pinheiro, três barras de maconha. Diante do estádio de flagrância, deslocamos até a casa do autor que fez a entrega, onde foi localizado uma balança de precisão e monetários. Todos os três foram presos e encaminhados na delegacia de plantão de Manhuaçu. A Polícia Militar agradece a população de Comaçu pelas denúncias que vêm sendo realizadas, via 190 e 81.